Lá Lujou Pescado sempre trazendo excelentes informações para você. Incluir peixes regularmente na dieta traz benefícios como melhorar a memória, a concentração, prevenir doenças cardiovasculares e reduzir a inflamação. Além disso, consumir peixes ajuda na perda de peso, pois normalmente são fontes de proteínas com menos calorias do que as carnes vermelhas e o frango, favorecendo dietas de emagrecimento. Para obter esse benefício, deve-se consumir peixes pelo menos 3 vezes por semana, sendo importante lembrar que não faz mal comer peixes todos os dias. Vejamos a seguir os 5 principais benefícios dos peixes. Primeiro, fornecer proteínas para o corpo. Os peixes são grandes fontes de proteínas e podem ser usados para substituir as carnes e o frango da dieta. As proteínas são nutrientes importantes para a formação da massa muscular, dos cabelos, da pele, das células e do sistema imunológico, sendo um nutriente essencial para a saúde. Peixes magros como o robalo, garopa e linguado são fontes menos calóricas de proteínas, enquanto os peixes gordos como salmão, atum e sardinha contêm mais calorias. Segundo, prevenir doenças cardiovasculares. Os peixes são fontes de gorduras boas, especialmente os provenientes de água salgada, como atum, sardinha e salmão, pois são ricos em ômega 3, nutriente presente nas águas profundas do mar. O ômega 3 atua no organismo, reduzindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom, além de reduzir a inflamação e melhorar o sistema imunológico. Com isso, o consumo de peixes reduz o risco de doenças cardiovasculares, como a asteliosclerose e infarto, além de prevenir outros problemas, como o AVC. Terceiro, melhorar a memória e prevenir Alzheimer. Consumir peixe regularmente previne a perda da massa cinzenta no cérebro, que está ligado ao surgimento de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer. Esse benefício está ligado à presença do ômega 3 e de nutrientes como cálcio e fósforo, importantes para a transmissão de impulsos nervosos. Quarto, aliviar os sintomas de artrite. Peixes ricos em ômega 3, como salmão, atum e cavala, ajudam a aliviar os sintomas da artrite por terem propriedades anti-inflamatórias. Ao aumentar os níveis de ômega 3 no organismo, a inflamação nas articulações é reduzida e as dores diminuem. Esse benefício também pode ser obtido consumindo suplementos com óleo de peixe ou ômega 3, mas é importante destacar que o consumo do alimento natural potencializa os benefícios dos seus nutrientes. Quinto, fornecer vitamina D. Os peixes são as melhores fontes de vitamina D na alimentação, especialmente os peixes gordos, pois essa vitamina fica armazenada na gordura dos alimentos. A vitamina D funciona como um hormônio esteroide no organismo, sendo importante para prevenir problemas como diabetes, infertilidade, câncer e problemas cardíacos. Além disso, a vitamina D aumenta a absorção do cálcio no intestino, ajudando a prevenir osteosporose, especialmente após a menopausa. Veja algum dos itens que temos disponíveis e assim você poderá fazer o seu pedido. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto